Por que os Compliance Officers precisam de independência? Citigroup, investigado por políticas de contratação. Como mitigar os riscos em fusões e aquisições? No iComply News de hoje. Dona Boim explica as três razões que justificam a necessidade de independência do Compliance Officer. Primeiro, o Compliance Officer deve ser independente para identificar e corrigir problemas na empresa antes que esta seja obrigada a fazê-lo nas condições escolhidas por terceiros, como juízes ou monitores designados pela justiça. Quando o Compliance está subordinário à área jurídica ou a outro departamento, há o risco de conflito de atribuições. No entanto, é essencial que o responsável pelo Compliance interaja com outros departamentos, como o RH, jurídico e TI. Segundo, grandes multinacionais como o Walmart e Siemens possuem inúmeros exemplos de situações nas quais o Compliance Officer foi demitido ou forçado a pedir demissão por ter feito o seu trabalho. Um dos objetivos dos programas de compliance moderno é o de evitar que profissionais da área sejam colocados em situações nas quais eles tenham que escolher entre o trabalho e dormir à noite e ficar tranquilo, pagar a escola de seus filhos ou um financiamento no banco. Terceiro, as autoridades prestam atenção e avaliam a independência do Compliance Officer dentro da empresa. Ficou claro durante a Compliance Week de 2016 que a independência é um dos sinais indicativos de um programa de compliance efetivo. O Citigroup admitiu estar sendo investigado pelas autoridades americanas em razão de suas políticas de contratação, possivelmente contrárias ao FCPA. As investigações visam principalmente a contratação de candidatos indicados ou relacionados a agentes públicos estrangeiros. O Citigroup disse estar colaborando com as autoridades, mas não revelou outros detalhes. Há poucos meses, o banco JP Morgan foi condenado pelo DOJ e pela SEC por contratar colaboradores relacionados ou amigos de agentes do governo chinês em troca de negócios naquele país. Vale lembrar que a contratação de membro da família ou amigo de agentes públicos não viola, por si só, o FCPA. Porém, a contratação que visa obter ou manter negócios com determinado governo pode ser sancionada pela norma americana. O especialista em gestão de risco, Jefferson Kiyohara, fala sobre como se mitigar riscos em operações de fusões e aquisições. Em transações dessa natureza, sempre se realizam análises dos demonstrativos financeiros, passivos trabalhistas, ambientais e fiscais. Porém, nem sempre os aspectos relativos à conformidade e anticorrupção são abordados com o detalhamento necessário. É fundamental se incluir o tema do compliance na due diligence ou auditoria prévia à aquisição de um negócio. Isso porque, segundo a lei da empresa limpa, a empresa adquirente se torna responsável por atos cometidos pela gestão anterior. No pós-operação, ações relevantes devem ser tomadas de imediato. Todos os novos funcionários devem conhecer o código de ética da empresa, ser treinados sobre o programa de integridade e ter pleno acesso ao canal de denúncias. Tais medidas poderão fazer emergir casos passados de corrupção que não necessariamente foram conhecidos pela antiga gestão. Outro ponto importante é a realização de uma auditoria de compliance mais pormenorizada do que a auditoria prévia, que terá como foco, por exemplo, a identificação de beneficiários de doações, patrocínio, hospitalidades, assim como a análise do programa de compliance sob a perspectiva de todas as leis aplicáveis à empresa, como a Lei Brasileira, o FCPA ou o UK Bribery Act. Importantíssimo! Compreendem o motivo pelo qual o compliance officer precisa de independência? Notaram que a correta alocação desse setor dentro da empresa é um dos sinais indicativos de um programa efetivo? O que achou da existência de uma investigação em relação à contratação de funcionários? Gostou dos mitigadores? Deixem aí seus comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e assinar o canal. Se achar que alguma notícia merece destaque ou se quiser ver algum tema tratado com maior profundidade, mande sua sugestão para news.icomply.com.br. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima edição do I Comply News. E lembre-se sempre de realizar a sua autoanálise. Você está em conformidade? I Comply. Aprimorando pessoas. Fortalecendo empresas.